Na última terça-feira, o Basquete de São Paulo venceu o Caxias do Sul por 84 a 79 no ginásio SESI em Caxias do Sul pelo NBB. Os destaques da partida foram Ansalone com 17 pontos, 5 rebotes e 1 assistência, Miller com 16 pontos, 1 rebote e 2 assistências e Betinho com 12 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Agora São Paulo faz mais um jogo no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira contra a União Corinthians. Após um empate sem gols contra o Cuiabá no Morumbi, o São Paulo agora terá dois jogos em sequência fora de casa. Nesta quarta, a equipe de Durival vai até Salvador para encarar o Bahia. Depois disso, a equipe São Paulina segue para Minas Gerais, onde vai encarar o Atlético Mineiro no dia 2 de dezembro. Essas serão as duas últimas chances do São Paulo de conquistar uma vitória fora de casa. Como visitante, a equipe conquistou apenas 8 pontos em toda a competição. Em 17 jogos longe de casa, o São Paulo tem 8 empates e 9 derrotas. O técnico Durival falou sobre o jejum do São Paulo longe de casa e vê como necessidade a conquista dos três pontos em condição de visitante para não levar a marca para a próxima temporada. Não é uma obsessão. É lógico que queremos os resultados, pontuam essas derrotas e muitas delas o São Paulo mereceu o resultado melhor. Não aconteceu. É natural que incomode. Poderíamos ter uma campanha muito melhor nesse momento. Está brigando por outra possibilidade na competição. Não vejo como um fator negativo. Não me preocupo com isso. Tenho certeza que o campeonato do ano que vem será um pouquinho diferente e teremos que nos preparar mais e melhor. O São Paulo ganhou um desfalque de peso para o jogo contra o Bahia nesta quarta-feira pelo Brasileirão. Com dores na panturrilha direita, Ramos Rodrigues foi submetido a exames de imagem que detectou um leve estiramento no local. Por causa da lesão, o jogador já iniciou o tratamento no Refis Plus e sequer vai viajar para Salvador. Apesar da contusão não ser grave, é provável que ele demore mais 10 dias para se recuperar. E com isso, não deve mais atuar pelo São Paulo nesta temporada. O jogador se junta a vários outros que também estão no DM, como Caleri, Rodrigo Nestor, Galopo, Igor Vinícius, Pato e Marcos Paulo. Por outro lado, para o jogo desta quarta, Dorival terá as voltas de Beraldo, Rafinha, Diego Costa e Gabriel Neves suspensos no último jogo. A tendência é que os dois primeiros voltem ao time titular. O volante Luan vive um momento de indefinição com a camisa de São Paulo. Sem jogar há dois meses, o jogador perdeu o prestígio e pode ser negociado na janela de transferências. A temporada de Luan foi marcada por altos e baixos com espaço para a renovação de contrato conturbada. No início da temporada, ele foi afastado pelo técnico Rogério Senna na época, até que sua situação fosse resolvida. Quando o Senna foi demitido, Luan, prontamente reintegrado pelo novo comandante Dorival e assinou o novo contrato válido até o fim de 2026. As chances com o atual técnico até apareceram. Mas Luan teve como concorrente principal Pablo Maia, que fez a melhor temporada de sua carreira e se consolidou na posição de primeiro volante. Com dificuldades para se encaixar no esquema de Dorival, acabou vivendo o mesmo cenário do começo do ano. Poucas chances e questionado pela torcida sobre sua condição física. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 27 de setembro, na vitória por 2x1 sobre o Curitiba. Na ocasião, ele foi titular. Desde então, foi relacionado só para quatro jogos e não jogou mais. No período, o São Paulo informou que Luan teve algumas dores musculares, mas o clube nunca revelou maiores detalhes. Há dúvidas sobre sua condição e o pouco espaço quando Dorival faz a situação do jogador ficar cada vez mais delicado no clube. Ainda não há ofertas pela sua contratação, seja definitiva ou por empréstimo. Caso chegue algo concreto, a diretoria não deve fazer grandes esforços para segurá-lo, ainda mais depois do acerto com Luiz Gustavo, que chega para reforçar justamente a posição de primeiro ou segundo volante.